o professor Eric está pedindo para aceitar ele já tá aí já tá aí dentro e olha lá ó é o ramo da física né eletromagnetismo é o ramo da física que estuda o que estuda a relação a relação entre as forças da eletricidade as forças da eletricidade e o do magnetismo com com um fenômeno único ele é explicado é explicado pelo campo magnético então lá ó é o ramo da física que estuda a relação entre as forças da eletricidade e do magnetismo lógico da eletricidade e do magnetismo como um único fenômeno único ele é explicado pelo campo magnético então pessoal nós vamos estudar aí é eletromagnetismo que é essa parte aí né essa nossa partezinha aí que vai ser estudando aí nós vamos estar estudando isso aí mas antes de mais nada a ideia é ver como que surgiu o eletromagnetismo como começou o estudo do eletromagnetismo né o estudo do eletromagnetismo basicamente começou com o imã então primeiro primeiro nós vamos estudar um imã hoje nós vamos estudar basicamente eu quero estudar basicamente 10 tópicos tá 10 tópicos mas vamos lá vamos ver se dá tempo vamos ver se dá tempo aí né então lá ó o primeiro nós vamos estudar um imã né o nosso imã então o que que é um imã imã todo o imã apresenta apresenta duas regiões todo o imã apresenta duas regiões distintas que são denominados que são denominados que são denominados polo norte e polo sul então o que que eu tenho todo o imã apresenta duas regiões distintas que são denominados de polo norte e polo sul gente imã ele ele vai ser representado basicamente um imã e um imã de barra ele vai ter aqui a sua divisão numa área vai ser o polo norte e na outra vai ser o que? polo sul tá e aí dentro do imã eu tenho algumas observações das refeitas quais são as observações observações o nosso imã ele ele tem uma característica legal é ele vai ter umas características legais umas propriedades legais né essas propriedades ele ele vai fazer uma coisa bem legal né primeiro eu tenho os imãs né os imãs permanentes certo e os eletroímãs tá os imãs permanentes eles são feitos de material ferroso então há um imã um imã permanente ou uma um imã permanente é feito de um material alto ferro magnético o imã permanente é feito de um material ferro magnético então é essa estrutura dele aí né um material ferro magnético beleza o que nós temos aí é as propriedades né é dentro das propriedades a primeira propriedade as propriedades do índio a primeira vamos pôr assim propriedades a primeira propriedade primeira a nossa primeira propriedade polos magnéticos polos magnéticos polos magnéticos de mesmo nome de mesmo nome se repelem polos magnéticos de mesmo nome se repelem e de nomes e de nomes contrários e de nomes contrários se atrai é aquela coisa né que fala o seguinte é polo norte com polo norte é o mesmo nome ele se repele norte com sul se atrai então ao colocar um imã ao colocar um imã eu tenho o nosso polo norte e o polo sul próximo de outro imã que vai ser vou fazer os imãs aqui eu vou lá norte e sul norte sul sul e norte esses dois imãs a primeira situação aqui situação a a situação a você verifica que são nomes contrários então vai surgir aqui uma força de atração então tem nomes contrários força de atração certo nomes contrários força de atração tá bom e no caso de nomes iguais a força será de que repulsão atração e repulsão né e aí ele vai ter essas propriedades aí né então ele tem a primeira propriedade ele tem a primeira os polos magnéticos meus nomes se repetem nomes contrários se atraem tá bom o que que vai acontecer também uma outra propriedade e a indivisibilidade dos polos né a indivisibilidade dos polos ou melhor dois né dois qual é a inseparabilidade pode ficar feio inseparabilidade dos polos magnéticos conceito já fala né inseparabilidade dos polos magnéticos quer dizer o que jamais jamais pesado jamais encontraram ou encontraremos jamais encontraremos um imã apenas com o polo sul ou apenas com o polo norte com o polo sul polo norte certo e jamais vamos encontrar um imã dessa forma aí tá com o polo sul e polo norte então jamais encontraremos um imã apenas com o polo sul ou apenas com o polo norte e outra coisa que é o seguinte se quebrarmos né se quebrarmos um imã ao meio cada parte compõe comporta-se 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 com um com um novo imã então lá eu pego o imã e quebro ele no meio eu vou continuar tendo agora eu vou ter dois imãs que vai continuar tendo o polo norte e o polo o que e o polo sul e eu posso fazer isso várias vezes tá eu vou continuar tendo um imã com o polo norte e o polo o que polo sul certo então o que que vai acontecer esse imã ele sempre vai ter essa ideia aí essa essa propriedade aí sempre eu vou ter um imã que jamais eu tenho um imã só de polo norte né e jamais eu tenho um imã só de polo sul eu vou ter um imã que vai ter os dois sempre né se não tiver não é imã certo não é um imã então o que que vai acontecer beleza esse é o nosso primeiro tópico nós estamos falando aí de um imã né vamos lá dois segundo tópico dois magnetismo magnetismo terrestre magnetismo terrestre o que é esse magnetismo terrestre então nós vamos chegar aqui no magnetismo terrestre vai acontecer o que eu tenho a terra né então nós já sabemos a terra se comporta a terra se comporta como um enorme imã se comporta como um enorme imã com os polos magnéticos magnéticos norte e sul professor oi a Camille falou que a internet dela está ruim eu estou gravando depois ela veja veja o vídeo lá né beleza então lá a terra se comporta como um enorme imã como polo como os polos magnéticos norte e sul tá os polos magnéticos norte e sul deixa eu desenhar uma terra aqui uma terra tô feio uma terra horrível piorou uma terra né precisa ser polo norte falso tem a terra aqui uma região aqui é outra região aqui é uma região né vamos pôr a terra aí lógico ela vai se comportar ela vai ter o eixo central o eixo central então vai ter um imã se comportando lembrando que aqui é a região norte geográfica e aqui é a região sul geográfica os polos norte e sul então aqui vai ser o sul magnético e aqui o norte geomagnético então se você observar nós temos observe que o que o norte observe que o norte magnético o norte magnético está próximo está próximo de quem? do sul e geográfico o norte o norte magnético observe que o norte magnético está próximo próximo do sul geográfico e o sul magnético está próximo está próximo está próximo está próximo está próximo de quem? do norte geográfico pessoal daí dá uma explicação da aurora boreal tá? a nossa aurora boreal ela vai ocorrer ela vai ocorrer sempre no polo norte magnético norte geográfico porque lá é o sul magnético e vocês vão entender devido ao campo magnético tá? devido ao campo magnético então nós temos aí então o que que vai acontecer? o norte magnético é o sul geográfico e assim por diante tá? isso vai é o imã basicamente o imã então nós temos aí a segunda propriedade né? a nossa segunda segundo tópico que é o magnetismo terrestre fique atento a isso que ele pode cobrar alguma coisa em cima disso aí e aí enfim nós vamos chegar aonde? no campo magnético por quê? é o que se estuda lá né? é o que se estuda em relação a a nossa o que que vai acontecer? o que se estuda aí no eletromagnetismo ele é explicado pelo campo o que? magnético então nós vamos começar agora entrar realmente no magnetismo que é o que o nosso campo magnético? vamos lá três campo magnético né? nosso campo magnético o que vai ser o nosso campo magnético né? o campo magnético primeiro vamos ver o que que é campo magnético denomina-se campo magnético denomina-se campo magnético a região ao redor de um imã então a primeira coisinha aí é essa denomina-se campo magnético a região ao redor de um imã certo? primeiro então sua representação sua representação sua representação é feita através das linhas através de linhas de campo de campo elas também recebem outro nome ou linhas de indução ou linhas de indução que são linhas galera essas linhas a gente não vê então essas linhas são linhas imaginárias imaginárias então não vejo elas fechadas que saem do polo norte e entram no polo sul olha aí sua representação é feita através de linhas de campo linhas de campo linhas de campo eu vou até colocar aqui ou sobrinha elas de vermelho linhas de campo ou linhas de indução ela recebe esses dois nomes que são linhas imaginárias imaginárias eu não vejo tá fechadas que saem do polo norte e entram no polo sul deixa eu esquematizar isso pra vocês aqui vou colocar aqui um imã um imã de barra mesmo um imã de barra o nosso imã de barra este imã tem um polo norte e este imã tem um polo sul fato norte e sul se eles tem polo norte e polo sul o que que vai acontecer no polo norte e no polo sul o polo norte eu vou ter eu vou colocar aqui de laranja mas não é não tem cor é imaginário né eles vão ter aqui as linhas vão ter aqui as linhas que são imaginárias o que que ele falou sai do polo norte estão saindo do polo norte e entram no polo sul e entram no polo sul então ó elas são imaginárias tem várias aqui hein gente posso colocar várias aqui ó ó polo norte e polo sul tem várias é por isso que é uma região de várias né é imaginário isso aí se é imaginário o que que vai acontecer não tem nós temos aí várias linhas é o justamente por isso que ocorre a aurora boreal no polo norte porque se eu observar aqui o polo sul é o sul magnético ele aproxima e o norte afasta né e o norte afasta então existe aí é a aurora boreal os raios penetram no polo norte geográfico porque é o sul magnético então são essas linhas aí e essa é a região do campo magnético tá é a região do campo magnético então tem aí várias coisinhas que nós podemos falar desse campo magnético esse campo magnético que nós estamos falando é um campo é um campo magnético ele está sendo falado aí ele tem várias né ele isso natural né mas ele pode ser criado também esse campo magnético ele também pode ser criado tá o campo magnético também pode ser criado então três campo magnético lógico gente nesse campo magnético eu vou ter um vetor um vetor compreendido como campo magnético vou ter vetor aí um vetor compreendido como campo magnético esse vetor esse vetor campo magnético então em cada ponto aí só uma observação observação qual é a nossa observação né mando depois eu mando eu mando tudo no grupo tá eu mando essa anotação a aula está sendo gravada também eu vou mandar então lá qual é a observação cada ponto cada ponto de um campo magnético cada ponto de um campo magnético é caracterizado é caracterizado por um vetor ó é vetor se é vetor é uma grandeza vetorial B denominado vetor indução é denominado de vetor indução magnética ele é o que? sempre tangente as linhas de campo magnética as linhas de campo não sou campo e no mesmo sentido então lá cada ponto é caracterizado por um vetor B vetor B né denominado de vetor indução magnética que sempre tangente as linhas de campo e no mesmo sentido olha lá o vetor tangente pessoal é sempre formar 90 graus com a com a onda com a com o sentido dela né sempre tangente pra ser tangente tem que ser circular tá algo que é tangente ele pra ser tangente ele tem que ser circular tangente circular esse é o nosso campo magnético criado naturalmente por um imã mas o campo magnético ele também pode ser criado por cargas em movimento né ele também pode ser criado por cargas em movimento que são né que é a corrente elétrica então nós temos aí vamos lá vou chamar de fontes de campo magnético né quatro é isso quatro fontes de campo magnético fontes de campo magnético tá a primeira fonte eu vou fazer assim a campo magnético campo magnético criado por uma corrente retilínea por uma corrente aqui a gente retilínea certo então existe várias correntes aí então nós vamos ter aí uma corrente retilínea vamos lá vamos definir isso quando uma corrente elétrica precove um fio condutor retilíneo quanto um fio um condutor retilíneo um campo magnético circular forma-se ao longo de toda a sua extensão a sua extensão e sim ficou feio de toda a sua extensão detalhe as linhas de indução as linhas de indução magnética as linhas de indução deste campo são concêntricas o que é isso professor concêntricas concêntricas quer dizer o que o mesmo centro e o centro vai ser a corrente elétrica eu vou explicar isso para vocês o campo magnético circular forma-se ao longo de toda a sua extensão as linhas de indução de mesmo campo e são o que concêntricas tá são concêntricas deixa eu desenhar isso vamos imaginar que eu tenho aqui um fio um condutor opa escorregou aqui um condutor etnin se é um condutor tá percorrendo aqui o que uma corrente e e aí o que que vai acontecer em volta dele vai criar aqui ó em volta em volta isso é chato de desenhar porque não é plano é espaço então aqui em volta em volta aqui vai criar o que ó em volta aqui vai criar umas linhas de campo ó em volta vai criar umas linhas de campo não ficou concêntrica não mas tá criando as linhas de campo ficou horrível vou tentar desenhar isso aqui direito é criar aqui tentar desenhar isso aqui direito assim um volta aqui vão criar as linhas de campo que o fiozinho passa aí né em volta na verdade se eu virar entenda ó o que eu vou fazer eu vou pegar isso e virar né isso aqui essas linhas de campo epa apagou tudo essas linhas de campo elas vão estar aqui em volta tá em volta deixa eu mostrar isso aqui deixa eu ver se eu consigo mostrar isso aqui pra vocês assim quer ver o que eu vou fazer e olha aí ó esse desenho aqui ó ó tá vendo show e olha aí ó ele tá em volta a corrente a corrente ele está o que é em volta de outra voz aqui para escrever não vou perder lá e olha aí ó ele tá em volta que é o condutor e ele vai estar em volta tá vendo que ele está em volta justamente é a regra se você olhar aqui isso aqui é a mão a direita direita é a regra da mão direita bom então ele vai estar em volta aí gente tá vendo sem volta então vou eu vou representar lá eu vou representar cadê será que eu não acredito não eu não acredito não perdi o arquivo todo perder no arquivo galera perder não eu perdi o arquivo o que tava escrito aí é vocês vão ter que ver aí anotar devagarzinho né eu perdi o arquivo aí aqui quando passou de um um outro eu não salvei deixa eu ver se tá lá ah tá menos mal aí vocês ó tá aí o arquivo certo beleza tá aí o arquivo depois nós vamos essa é a primeira parte eu vou voltar aqui no condutor retilímetro tá escrever aqui e a novo ali é porque aqui não escreve deixa eu ver se escreve e aqui não volta a escrever não o que se eu pôr aqui para editar ele vai mudar de aqui bom então graças a sorte de vocês tá lá então vamos voltar aqui eu vou pôr aqui como segunda parte lembrando a campo magnético criado por uma corrente só para dar referência por uma corrente e 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 por uma corrente retilínea certo então eu tenho lá o meu condutor só para dar continuação lá eu tenho condutor e vai ser percorrido esse condutor vai ser percorrido por uma corrente então a região é em volta disso aí é muito deixa eu tentar desenhar isso aqui de outra forma para vocês entenderem vamos lá é porque isso não desenho no plano é no espaço eu tenho uma corrente eu tenho um condutor eu tenho que vir ele aqui só que fica claro que esse condutor isso é espaço então se é espaço vou tentar fazer aqui deixa eu apagar aqui então vai ser isso aqui ó meu condutor ele tá entrando aqui numa região e ele vai sair lembre que isso é espaço né então o campo magnético o campo magnético tá aqui em volta e aí ele tem um sentido né ó a corrente girando nesse sentido a corrente girando nesse sentido o i o vermelhinho é a corrente elétrica então tá assim e girando nesse sentido fica claro de perceber isso né agora professor como que define como que define o sentido disso é uma regra viu gente chamado regra da mão da mão direita regra da mão direita né na verdade o sentido é dado pela regra da mão direita então vamos lá o sentido do campo magnético continuando aí o sentido do campo magnético do campo magnético é dado pela regra da mão direita então ó o sentido é dado pela regra da mão direita então você tem que ficar atento a essa regra da mão direita tá atento mesmo então como é que funciona a regra da mão direita a regra da mão direita é a seguinte o polegar o polegar ele o que? aponta o polegar aponta o sentido da corrente o polegar indica o sentido da corrente então se você pegar a mão direita a corrente tá pra cima então o polegar é voltado pra cima e o sentido e os né e os outros dedos outros dedos que você tiver aí né os outros dedos aponta aponta o sentido do campo magnético aponta o sentido do campo magnético então olha esse condutor a corrente tá pra cima e os dedos não tão girando no sentido anti-horário ó polegar pra cima e os dedos tão girando no sentido anti-horário certo só que detalhe o vetor campo magnético ele é perpendicular ele é perpendicular deixa eu mudar de cor ele vai ser perpendicular ao campo então ele vai tá entrando ou saindo né ele vai estar entrando ou saindo né então lembre que ele é perpendicular gente é interessante lembrar lembrar não é interessante você usar essa regra aí por quê isso é regra então você vai precisar porque lá nas continhas nossa o campo magnético é uma grandeza vetorial então nós vamos precisar de saber de módulo direção e o que e sentido módulo direção e o que gente sentido tá isso é o campo magnético criado por uma corrente elétrica eu vou mostrar o módulo já mostramos a direção e sentido o módulo você percebe que existe uma certa distância ó distância de A distância de B então como que se calcula o módulo do campo magnético ou melhor o módulo do vetor indução magnético o vetor indução depende do coeficiente da corrente por 2π porque 2π é uma volta toda vezes o raio ou a distância tá isto é o vetor campo magnético galerinha eu vou fazer o seguinte é nós estamos ainda no tópico 4 certo nós estamos no tópico 4 já deu meio dia aí muita gente vai almoçar né já está almoçando eu vou salvar isso aqui e vou continuar essa aula eu vou gravar uma aula pra vocês depois eu envio o link pra vocês tá bom já vou salvar isso aqui enviar essa parte pra vocês e aí eu gravo uma aula deixa eu colocar aqui este vai vai esses dois vão compartilhar PDF então eu vou enviar esses dois arquivos pra vocês e eu vou gravar uma aula e aí vocês assistam quando quiser que eu vou continuar um assunto aí tá então eu vou gravar até força magnética beleza e envio pra vocês valeu então bom almoço aí pra todos e até